Olá, bem-vindos ao curso de licenciatura em Química da Univesp. Essa é a aula 19, a aula 13 da semana 5. Nessa aula a gente começou a fazer uma discussão, a gente na verdade continua fazendo uma discussão a respeito da sequência de ensino e aprendizagem, ou sequência didática, como queira, que vocês vão encontrar essas diferentes maneiras nas bibliografias que estão indicadas para o curso. Então, na semana anterior a gente discutiu algumas características de diferentes organizações de sequências de ensino e como as visões de ensino, elas influenciam na maneira de desenvolver essas atividades. Essa semana a gente começou a discutir alguns aspectos específicos que vão influenciar diretamente na realização e na execução da sequência de ensino, de ensino e aprendizagem. Na primeira aula dessa semana a gente discutiu alguns aspectos relacionados à questão da interatividade, da interação entre o professor, o aluno, entre os alunos, e de como criar um ambiente favorável que aumente a participação, que aumente as discussões, que aumente o espaço para que os pontos de vista, as falas dos alunos possam ser consideradas também no desenvolvimento das aulas, no desenvolvimento das atividades. Por quê? Para evitar que a gente tenha uma falsa interação, onde dá a impressão que está todo mundo falando, que está todo mundo participando, mas que de fato só tem um ponto de vista que está prevalecendo, que é aquilo que o professor selecionou de conteúdo ou da ideia do autor do livro que ele está seguindo. Então levar em consideração as manifestações, as concepções, os conhecimentos que os alunos trazem, ele é muito importante para o sucesso e o desenvolvimento dessa sequência de ensino, para que o professor consiga atingir os objetivos que foram desenvolvidos. Por quê? Porque caso contrário, isso não vai fazer parte do, não vai dar sentido para o aluno, não vai fazer parte do envolvimento, do engajamento dele nessa situação de ensino. Na segunda aula dessa semana, então a gente discutiu algumas questões relacionadas à organização social da sala, de como esses alunos, ou de como o professor e os alunos, podem se organizar nessas diferentes maneiras durante o desenvolvimento das diferentes sequências ou das diferentes atividades que vão ser propostas. Então nessa terceira semana, desculpa, nessa terceira aula dessa semana 5, a gente vai discutir mais um aspecto que vai influenciar diretamente o desenvolvimento da sequência de ensino e aprendizagem, que está relacionado com a questão do espaço e do tempo. Ou seja, o espaço e o tempo vão influenciar diretamente a realização e atingir os objetivos ou as metas ou os resultados de aprendizagem que são propostos no plano de ensino. Em relação ao espaço e ao tempo, então a gente vai considerá-las como variáveis metodológicas, que vão ter um impacto muito grande. Ou seja, pode ser que naquele desenvolvimento do seu plano de ensino, da sua sequência de ensino e aprendizagem, você deixa muito claro qual é o tempo de desenvolvimento das ações, das atividades que estão articuladas e o espaço no qual elas vão ser desenvolvidas. E se você fizer um uso, um controle muito rígido disso, talvez acabe inviabilizando. Porque pode ser que na sua sequência didática, você fez uma previsão que você ia desenvolver uma atividade experimental e você ia usar uma sala que lá na escola tem, talvez um laboratório adaptado ou uma sala adaptada para um laboratório, mas na sequência daquelas atividades, naquela semana, não foi possível utilizar. Então, já começa a interferir um pouco. Ou seja, será que aquela atividade não poderia ser adaptada e ser realizada na sala de aula ou em um outro espaço, em um outro ambiente, que não é exclusivamente aquele que tinha sido idealizado no momento que você organizou sua atividade? Então, por isso que a gente chama a atenção para não se pensar com muita rigidez no cumprimento dessa sequência de ensino ou desse plano. Ou seja, tem que ter uma flexibilidade. Então, quando na outra aula a gente discutiu que parecia meio um paradoxo, né? Ou seja, quanto mais estruturado e mais organizado for o meu plano, mais eu preciso estar aberto às mudanças e tentar fazer algumas adaptações em função das intervenções. Ou seja, é nesse sentido. Ou seja, quando eu tenho as minhas intencionalidades muito claras, eu preciso pensar em outras possibilidades. Então, ser muito rigoroso em relação a essas duas variáveis metodológicas pode colocar tudo a perder da sequência que você organizou e propriamente da maneira com que você vai desenvolver isso, né? Com o deslocamento temporal. E isso vai influenciar diretamente no resultado obtido. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? No outro slide. Em relação a, principalmente, a questão do espaço, a gente precisa tentar contemplar uma distribuição física da sala. Ou seja, em geral, as salas de aula, elas ainda são salas que têm um modelo de organização de séculos passados, na verdade. Ou seja, você coloca as carteiras, todas perfiladas, os alunos, né? Olhando para a nuca do outro. E aí você vai fazer um tipo de atividade na sua sequência que você quer que eles façam uma discussão, que eles desenvolvam algumas habilidades de escuta para que ele desenvolva algumas atitudes de ser mais tolerante em relação ao outro. E a própria articulação e organização do espaço da sala de aula às vezes inviabiliza isso. Então, talvez mudar esse espaço e colocar os alunos organizados de forma que eles possam se ver frente a frente, na forma de um círculo, de um semicírculo. Se for uma dificuldade, fazer a mobilidade dos equipamentos na sala de aula, usar um outro espaço da escola. Mas lembre, eu vou sair com esses alunos para ir no pátio, alguma coisa, e aí vai ficar todo mundo discutindo. Mas como é que você vai fazer uma discussão de química lá no pátio? Se tinha que estar no laboratório ou então dentro da sala de aula? Se esse meu planejamento, se essa organização que eu estou propondo para as minhas atividades estiverem contempladas lá naquela discussão que a gente fez inicial do projeto político-pedagógico da escola, talvez você não tenha esse problema com a equipe gestora, de justificar do porquê você está procurando um outro ambiente ou um outro espaço para você desenvolver as suas atividades. Lembre que lá nas primeiras semanas, quando a gente discutiu a relevância do projeto político-pedagógico, ele tem uma característica de ser uma tomada de decisão democrática, de ser uma participação da comunidade escolar e de tentar privilegiar o consenso de todos. Então, se isso foi acordado, nessa hora, provavelmente você não vai ter problemas, a não ser que seja uma eventualidade. Então, levar em consideração o espaço físico no qual vai se desenvolver essas atividades é muito importante. Porque é difícil você colocar, então, como esse exemplo que eu dei alguns minutos atrás, né? Para discutir, ouvir o outro, se o aluno do fundo está falando e o da frente tinha um contra-argumento e ele nem está vendo esse aluno. Ou seja, tem que pensar também nesses aspectos que está envolvido na organização do espaço da sala de aula. E isso é extremamente importante, porque vai influenciar diretamente na maneira como você pensa essas atividades. Um outro aspecto que a gente também precisa levar em consideração é que essa organização do espaço físico da sala de aula e os tempos que essas ações ou essas atividades estão organizadas, elas acabam tendo uma razão muito importante, que é o controle e a eficácia do que vai ser desenvolvido. Então, colocar os alunos todos perfiladinhos facilita a mobilidade no caos ou distúrbio, no deslocamento de um aluno. Mas se você vai fazer uma atividade que esses alunos precisam interagir em grupos, como é que eles vão fazer isso se eles não têm mobilidade de se aproximar? Então, tudo isso relacionado à questão do espaço tem uma implicação direta na ordem e na organização desse próprio ambiente da sala de aula, principalmente. E, obviamente, se a gente estiver fazendo uma atividade experimental, a gente precisa levar em consideração um outro aspecto, que é especificamente a segurança. Não dá para ter um ambiente todo conturbado quando você tem a manipulação de alguns materiais que, de fato, possam ocasionar algum perigo, algum risco mesmo para esses alunos. Então, em relação à segurança. Então, pensar também na organização desse espaço. Ou seja, não dá para fazer no laboratório, posso levar para a sala de aula. Talvez eu possa colocá-los em uma disposição que, se eu desenvolver essa atividade de maneira demonstrativa, todos eles consigam ver. Se a sala estiver organizada como tradicionalmente ela se encontra, mesmo você fazendo um experimento demonstrativo lá na frente, na mesa do professor, os alunos começam a se aglomerar, se aproximar para tentar ver e pode, de fato, ocasionar algum acidente e ir correndo mesmo algum risco um pouco mais sério. Então, a concepção de ensino e aprendizagem que o professor possui também vai influenciar diretamente na maneira de organizar esse espaço fisicamente. Se é aquele professor que deseja ter o controle e coloca todo mundo perfilado, porque assim a melhor maneira dele transmitir o conteúdo, dificilmente ele vai fazer alguma outra atividade que requeira uma outra organização da sala de aula. Ou seja, se eu vou colocar os alunos, como a gente discutiu na aula anterior, organizados de diferentes maneiras, em grupos grandes, em grupos pequenos, em grupos homogêneos, em grupos heterogêneos, eu não posso fazer isso se eu não tiver a possibilidade de reorganizar ou reagrupá-los dentro desse espaço fisicamente. Ou seja, não é em função disso que eu vou deixar de desenvolver essa atividade. Mas em função da minha atividade, eu preciso repensar como eu vou organizar ou como eu vou disponibilizá-los no espaço físico dentro da própria sala de aula. E isso tem característica direta com a questão da estrutura física da escola, se ela vai ter espaço para isso. Ou seja, se ela tem uma sala para fazer uma projeção de vídeo, aonde esse aluno precisa sentar em cadeira fixa, a uma distância de quase 5 metros, será que ele vai conseguir enxergar da mesma maneira daquele aluno que sentou mais próximo? Então, tudo isso precisa ser pensado. Ou uma sala que a distância do projetor ou do televisor é muito pequena, então ele vai ficar muito próximo do monitor e ele não vai conseguir ter uma percepção do ambiente que está sendo mostrado no cenário daquela cena. Ou seja, tudo isso também precisa ser pensado. Vou colocar isso, então, na projeção do meu laptop para uma sala com 45 alunos. De que maneira eles vão conseguir perceber aquelas informações que compõem a tela que está sendo ali disponibilizada para eles? Tudo isso, novamente, está relacionado com a questão do espaço e da disponibilização e organização deles. Mas, para além do espaço, uma outra variável, como a gente já apontou no início aqui, que ela é muito importante, é a questão do tempo. Ou seja, de que maneira eu organizo esse tempo da minha sequência didática? Pode ser que aqueles conteúdos que eu preciso trabalhar, eu vou precisar de algumas semanas. Ou vou precisar de apenas uma semana. Ou seja, alguns conteúdos para trabalhar de uma maneira que você, professor, julgue mais necessária, você vai usar um tempo maior, né? Então, você vai precisar que naquele seu planejamento se abra mão de outros conteúdos. E aí está um nó, na verdade, para a gente tomar decisão. Ou seja, cria-se uma ansiedade que o professor precisa trabalhar todos aqueles conteúdos. Então, a decisão e a escolha desses conteúdos, elas precisam estar relacionadas e diretamente ligadas com a sequência que está sendo organizada. Ou seja, não dá para selecionar um mundo de conteúdos e na hora que você vai fazer as suas sequências, para que você consiga, até resgatando um pouco alguns exemplos que a gente já viu aqui, o tempo para o aluno pesquisar, o tempo para você fazer a discussão, o tempo para que todos eles possam se manifestar, o tempo para que aqueles grupos possam fazer o registro de tudo isso, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E aí que é o ponto, eu vou dizer, muito sensível. Então, em detrimento de abrir mão de alguns conteúdos que talvez não sejam tão relevantes ou fundamentais, o professor abre mão de desenvolver algumas atividades que poderiam facilitar com que esse aluno aprendesse melhor ou tivesse um melhor desempenho naqueles resultados. Então, acaba que privilegiando a transmissão de conteúdos conceituais e abrindo mão de algumas atividades que ele poderia, de fato, explorar questões em relação aos conteúdos procedimentais, questões em relação aos conteúdos atitudinais. Mas isso a gente precisa chamar atenção, porque aqui ele vai ter um papel fundamental nessa organização. lembrando que a escola, ela tem a sua vida própria. Então, apesar de tudo aquilo estar organizado no seu plano de ensino, com as aulas, com a quantidade de tempo disponibilizado para determinado conteúdo, pode ser que durante aquela semana na escola aconteça algum evento, pode ser que aquelas aulas naquela semana não possam acontecer da maneira adequada, e aí você vai precisar retomar isso daqui a 15 dias. Então, como é que ficam essas questões? Por isso que quanto mais organizado e mais sistematizado for o seu plano de ensino, o plano da disciplina e a sequência didática, você consegue ter melhores condições de se adequar e se adaptar para essas modificações, às vezes até abruptas, que acontecem no dia a dia da escola. Então, o que parecia que quanto mais organizado, mais rígido é, na verdade, quanto mais organizado, mais condições de ser flexível eu tenho, porque eu tenho mais possibilidades de me adaptar para essas situações. Então, com isso, a gente conclui essa terceira aula da semana 5, lembrando que a gente já falou das interações professor-aluno, a gente já falou da organização social na sala de aula, a gente já falou do tempo e espaço também como variáveis que vão influenciar diretamente e na próxima aula a gente conclui a discussão sobre a sequência de ensino e aprendizagem para essa semana. Então, nos vemos no espaço de perguntas e respostas e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto